Rosa pra se ver Rosa pra dormir Rosa pra acordar Rosa pra sorrir Rosa pra chorar Rosa pra partir Rosa pra ficar E se tem mais uma rosa mulher É primavera É a rosa em botão Ai, ai, quem me dera Uma rosa no coração Rosa pra se ver Rosa pra se ver Rosa pra crescer Rosa pra trocar Rosa pra viver Rosa pra se amar Rosa pra colher Especial da Rosa pra dormir Rosa pra acordar Rosa pra sorrir Rosa pra chorar Rosa pra partir Rosa pra ficar E se ter mais uma rosa mulher É primavera, é a rosa em botão Ai, quem me dera uma rosa no coração Rosa pra se vir, rosa pra se virar Rosa pra crescer, rosa pra voltar Rosa pra viver, rosa pra se amar Rosa pra colher, espetalar Rosa pra dormir, rosa pra contar Rosa pra sorrir, rosa pra chorar Rosa pra partir, rosa pra brincar E se ter mais uma rosa mulher É primavera, é a rosa em botão Ai, quem me dera uma rosa no coração Rosa pra se vir, rosa Rosa pra crescer, rosa Rosa pra viver, rosa Rosa pra acolher, rosa Rosa pra dormir, rosa pra chorar Rosa pra sorrir, rosa pra chorar Rosa pra partir, rosa pra brincar Rosa Rosa lass Rosa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL